Bom dia galera, é o seguinte, quinta-feira aqui na Móbilo, nosso garoto propaganda deu uma sumida, mas as promoções aqui não param. Vem de Ney, vem de Ney! Vendedor Alex, o que você tem pra nós? Tamo aí com a Tarantos 400, módulozinho bacana aí pra galera que quer um sonzinho mais básico, mais simples e pra galera que tem sonzeira, especial pra Twitter. De 299 por 229, promoção vale da vista. E você Marquinho, o que você tem pra nós? Queridinho da galera aí, Snake 69, branco ou preto, 200 RMS, disponível aqui, promoção de 379 por apenas, 289, promoção válida somente à vista, viu? E aí Augusto, o que você tem de bom? Temos aqui, ó, fontezinha Stetson 70A, você que tá começando aí, já tem um fitzinho montado, que é uma pontinha básica de 459 por 389, um ano de garantia, a garantia dela é troca. E é isso aí, hein galera? Promoção válida até sábado ou enquanto durado os nossos estoques. Vem pra Móbilo!